Um bom jogo, eu posso dizer, e também para as pessoas que viram pela televisão, para as pessoas que vieram aqui, um jogo também que às vezes era feio, que era muita marcação, bem fechado no meio, poucas oportunidades. Olha, fora o pênalti que o Kleber sofreu, deve ter tido mais uma oportunidade para o Palmeiras e umas duas para o Flamengo, muito difícil, jogo bem fechado.